Seu corpo ofereceu, pediu-me suplicou e perguntou por quê Mas eu não respondi, só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da sua vida, eu só representava um cheque no final do mês Você não despeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da sua vida, de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais, agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três Peraí, não, nós tocando não Tá de boa, som Massa Não, nós tamo em... Beleza, já que o áudio tá rolando, deixa rolar Gente, tá rolando o áudio aí Tá rolando, tamo... Beleza E foi mesmo Tá liberado o áudio aí, gente? Vocês tão ouvindo no YouTube? A gente precisa de um joinha de vocês aí Lu, tá bom o som de ouvir? Manda um joinha aí, gente Que a gente tá meio que sem noção aqui Vamos de moda, né? Libera a imagem pra nós aí Tá Gente Primeiramente, a gente queria estar agradecendo a Deus Por ter nos dado essa oportunidade de estar transmitindo essa live pra vocês Agradecer a todos os parceiros Nós vamos falar o nome de um por um deles aqui daqui a pouco É isso aí Aos nossos apresentadores Isso E amigos RF Carrelo Biomassa de Eucalipto Isso aí FR Agronegócios Compre e venda Ô, Chester Abraço, Chester Brama Duplo Malte Isso aí Fora os outros, né, Gustavo? Poxa Vila Kids, bonito, né? Isso, do Chicó Rondon Ô, Chicó Não tá saindo nada? Não, só o áudio que tá saindo, né? Não, mas estamos preparando a imagem aqui Que nós estamos passando um make aqui Não é brincadeira O Tiago tá terminando de passar a maquiagem, gente Até agora tem um cara em cima dele fazendo uma maquiagem Gente Esse repertório a gente vai oferecer pra todas as mães E aí Léo Ah, Léozinho dos Anjos Tá aparecendo aqui Ótimo Gente, aguenta aí Estamos nos reparos aqui Só pra liberar pra vocês Daqui a pouquinho Nossa grande amiga Luciana Chamamezeira Fazendo moagem aqui com nós Ela tá tomando um chazinho dela já também Um abraço pra todo mundo Tá tomando café Que já tá comentando aí, ó Quem que tá comentando aí, Gustavo? Vamos ver Ireno Malakias Ah, o Ireno? Quem que é esse cara? Cara, eu acho que eu vi ele desde pequeno, viu? É, né? Eu acho que é meu pai, hein? Ô, Ireno, um beijo pra você Obrigado pela audiência Gilda Guimarães, um abraço pra você É isso aí Eu não tô conseguindo ver Que tem gente aqui na... Mas peraí, a gente vai ver Olha, meu amigo Se eu que não enxergo Tô conseguindo ver Lana Lopes Você tá mal, hein, companheira Eu esqueci meu óculos Aê, Léozinho Léo é fera Eu preciso do nome de todo mundo Pra falar de todo mundo aqui Eu não vou deixar faltar um Abraço pra... Canal do YouTube O Kiko Churrasqueiro O Kiko Churrasquico Tá aqui com o Jorge também Nosso amigo e irmão Amigo e irmão ajudando a gente Tamo desde as 6 horas da manhã Mentira Até desde as 8 Pode soltar a imagem aí Solta a imagem Tamo aí Tem que ler, dar uma pensada E depois falar, né Eu tô entendendo essas coisas, gente Aô, gente Tô vendo gente aqui já E vamos de música Já vamos começar? Tá liberado aí? Aô, Gustavo e Rambosa Obrigado, Evandro Já comprei o passaporte dos meus sonhos No primeiro avião eu vou pra buscar Meu amor E ela mora na província de Santa Fé E o Rosário me espera e chega que Deus quiser Hoje mesmo eu vou A gente já não pude mais viver E dar-me um dia sem sentir Do calor E eu vou estar no meu louco Me envolver minhas pessoas Delícia eu sou Eu não fico nem um minuto Mais nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina Tô indo te buscar Ela mora na província De Santa Fé E o Rosário me espera e se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Pra Argentina Já não podo mais viver E dar-me um dia sem sentir Do calor Isso aí, Evandro E eu vou estar no meu louco Me envolver minhas pessoas Deliciosos Deliciosos Eu não fico nem um minuto Mais nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina Oh, oh, oh Tô indo te buscar Eu vou pra Argentina Oh, oh, oh Tô indo te buscar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Antes de qualquer coisa Pra vocês Dinheiro tá curto Mas deu pra comprar Vão de moda? Vamo, vamo fazer então Vamo lá Vai ser essa então? Já estamos chegando aí, Kiko Chega o pau Vai 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 Aô Dona Marlene Vamo, vamo Vamo, vamo 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 A gostar! Não para não, hein? Aô, cem de luz! Não vejo a hora de acabar o dia E pra você poder voltar Cair no aconchego dos seus braços Corpo, alma, me entregar Sentir a emoção de ser amado Ser bem-vindo em sua vida Curtir essa paixão e controlar Onde amor é a saída Nasce-me em luz Encosta o meu peito sobre os seios seus Desfrute o sabor da molha nos lábios meus Deus, amo você Ah, René Arzinha! A noite passa o sol pela vidraça Embarca a nossa intimidade O simples badalar de um relógio Desperdou toda a cidade Ainda tento achar Um minuto pra você Que faço num abraço Tantas coisas que numa noite Não dá pra fazer Nasce-me em luz Encosta o meu peito sobre os seios seus Desfrute o sabor da molha nos lábios meus Amo você Nasce-me em luz Encosta o meu peito luz sobre os seios seus Desfrute o sabor da molha nos lábios meus Amo você Ah, moleque! Obrigado! Queria agradecer, Rondon, essa banda maravilhosa aqui de amigos nossos que estão com a gente hoje É isso aí! Obrigado, Israel! Obrigado, o Igor! O Igor! O Igor! O Igor! Aquela velha piadinha, né? Obrigado, René Arzinha! Deve escutar isso direto René Arzinha, obrigado! Valeu! Cabocinho bom! Só falta prestar, só, mas é bom O que mais? Vamos, vamos! E daqui a pouco tem, hein? Luciane e chamamézera tocando aqui com a gente, né? O melhor do chamamézera Ela tá aquecendo a voz ali Queria mandar um abraço para as 110 mil pessoas Não, brincadeira 110 pessoas que estão aí na pegada e vendo a gente Obrigado, gente! Valeu pela moral Queria agradecer o Kiko também Que tá fazendo... Ô, Kiko, vem cá Depois você... Depois vem aqui Depois você vem aqui Vamos dar um abraço aqui para a Andréa Simidai Marcos Guimarães Como nosso parceiro também Vamos falar da sua marca daqui a pouco Tia Elza Voz dela Olha só, o pessoal comentando aí Chester Mariana Boy Chester, ó, Chester Ó, Chester Que deu uma ajuda para a gente Obrigado, obrigado Chester é um dos apresentadores da... Chega aqui, Kiko, vem cá Quero apresentar o Kiko também O Kiko que tá coordenando o churrasco Meu amigo e irmão Ele me conhece desde guri, né? Obrigado, Kiko, pela moral, pela força Agradecer ao Jorge também que tá aí, ó Só na... Na carpida ali Depois você vem aqui também, aí, Jorge Obrigado, obrigado, Kiko Você é o cara Fala um pouco aqui Vem cá, Kiko, vem cá Vou leitar aqui, a live é assim mesmo, né? Fala um pouquinho aqui, Kiko Boa tarde, pessoal Obrigado pela presença aí no YouTube Tamo junto aí com Gustavo e Rondon Colaborando com a... Com a nossa expertise No melhor churrasco, né? Do Mato Grosso do Sul Churrasquico Tamo junto aí, né? E Rondon... Lembrando que tá todo mundo, né? Lembrando que tá... Que tá todo mundo medindo A gente mediu, é A gente mediu a temperatura As distâncias aqui Todo mundo tá totalmente certo Você que tá em casa Eu só tirei a máscara pra falar, viu, pessoal? Mas tamo trabalhando ali no fundo Eu e o Jorge E o Nardão Com máscara e tudo mais Tá? Sucesso pra vocês dois aí Dupla Fantástica Esses músicos fantásticos Obrigado Kiko, vem cá O que que você tá fazendo ali pra nós Ali no... Aqui atrás Explica pra gente bem rapidinho Que o povo quer ouvir música Com certeza Nós temos aqui Nós estamos fazendo numa parrila argentina Tô fazendo alguns cortes Dos nossos amigos lá do açouguecarnes.com Marcelo e Tiago, um grande abraço Nós estamos aqui com o Carvão São João Nos ajudando Melhor carvão de Campo Grande Certo? E nós estamos fazendo aqui Alguns cortes de carne Nós temos o Bificá Que é o acém Que vou servir com tomate recheado com queijos Vou servir aqui uma picanha diamantada Com... Com... É... Pimentão recheado com ovo Tudo assado na parrila, viu pessoal? Daqui a pouco tem mais cortes Aí nós vamos falando Que coisa maravilhosa Kiko, no momento que a gente estiver tocando Sinta-se à vontade Pra deixar o pessoal que tá em casa Com vontade de comer o que você tá fazendo ali, viu? Pode trazer o prato Apresentar ali na câmera Na frente da gente tocando ali Que o pessoal vai ficar babando E a gente também Valeu, Gustavão Valeu Obrigado Obrigado aí, moçada Sucesso Valeu Daqui a pouco nós chamamos o Kiko Mais uma vez Que o Kiko, ele vai Esse aí é pra você mesmo, Kiko Esse aí você já fica com você lá Então tamo junto Tamo junto É isso aí, Kiko Kiko, fica à vontade A casa é nossa Obrigado mais uma vez ao Evandro Do quiosque Afonso Pena Parceiro nosso Que quando a gente conversou com ele Já topou a ideia na hora Obrigado Obrigado mesmo, Ivandro Você é o cara E quem mais, Gustavo? Se eu esquecer de alguém aqui Você me ajuda Pelo amor de Deus Tem gente pra caramba Pra mandar abraço Vamos de moda Tem mais gente aí? Tem mais música? Já tem mais nove pessoas aqui na live O que foi? Douglas Rocco Aquela boquinha de peixe Não entendi, cara O que é isso? Tá, não precisa me explicar não Gente, vamos de moda Em mim, vamos lá Vamos lá então É, fui dando porra Um, dois, três Aô, fui dando porra Segura a Paulinha Um abraço Amor, eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer do mal que eu te fiz Por isso não deslike o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar Com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo Ou gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em branco Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance De provar que me arrependi Vai, diz que não importa E já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Vamos começar de novo, vai lá Amor, eu já tentei Mas não te esqueço É que eu gosto demais dessa Um outro Sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer do mal que eu te fiz Por isso não desligue Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar Senti tanta vontade de brigar Fui dando forçar Fui dando porrada Fui dando forrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defender O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em branco Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance De provar que me arrependi Ai, diz que não importa E já esqueceu E ainda quer viver Só para mim E já esqueceu E ainda quer viver Só para mim E ainda quer viver O Juninho Junior Camargo Obrigado Cara da dupla Jean e Junior Mandar um beijo para eles Beijo Juninho também Para o senhor Osvaldo Para toda a família E parabéns Para as mamães Pessoal da PR Estava apoiando a gente também Né, Rondô Isso Abraço para O Martínez Que está falando aí Que vai ter a live dele também O Carlos Martínez Um abraço também Para a Jaqueline Sanfoneira Comentando e assistindo Ricardo Augusto Katia Nogueira Olha minha prima Um beijo Olha as irmãs Freitas Irmãs Freitas Acompanhando a gente Rapaz, é um privilégio Que honra Tocar para vocês Espero que vocês gostem Da nossa live Prestígio todo seu Luciane Obrigado Obrigado Janjúnior também Os meninos Aí nossos amigos Assistindo a gente Janjúnior é parceiro Tavares também Tavares também Bruno O Bruno, cara O Bruno é foda Desculpa Não pode falar essas coisas aqui Pode O Bruno é demais Obrigado Bruno e Tavares Obrigado A dupla Janjúnior Mais uma vez O Evandro Quero agradecer O pessoal aqui também O Chapo Chapo O bigodinho dele É a malícia O Chapo O Léo O Bino Só nome top Um abraço Para a Fazenda Jaguar ET E o pessoal Como é o nome? Jaguar ET Da Ângela Ô Ângela Um beijo Beijo, Kelly Pessoal da pescaria Falando em pescaria O Brunão Saúdo Cara, tem uma galera aí Puta A gente tá enrolado Para mandar Um abraço para todo mundo Queria mandar um abraço Muito especial também Para o meu irmão Israel Rondon Zambrana Mais conhecido como Zão Valeu Valeu RF Só povo bom aí Hein, Tiago Ah, moleque Só Kiko Só povo bom Só povo Que só quer fazer Moage E fazer acontecer Como que tá aí Kiko? Tá te lindo Já já vou servir Uma porçãozinha Para vocês aí Especial Ô Kiko Tá fazendo um churrasco Tem um monte de gente Esperando para comer Aqui Kiko Tem um povo de Corumbá Que tá doido para comer Um abraço aí Para o meu tio Claudinei O chapo tá doido Tá comendo um pacuzinho Ali ó Pessoal de Foz do Iguaçu Pedro, um abraço Foz do Iguaçu Cara, que legal Tem gente do mundo todo Claudinei Guimarães Putz, cara Que privilégio Que honra Abraço para Rio Verde Rio Verde E vamos de moda Tem gente de Curitiba Vendo a gente Curitiba, Kiko Gente, lembrando Quem? Sorriso Mato Grosso Falando em Sorriso Mato Grosso Falando Mato Grosso Na verdade Mandar um abraço Para o meu primo Vinícius Que tá assistindo Lá em Rio Verde Hoje com toda a família Ele esteve aqui Durante essa semana Em Capo Grande Nós fizemos uma moagem Também Foi bem de leve Bem tranquilo Não quebramos tudo não E um beijo Primo Obrigado pela força Valeu pelo apoio Que você dá pra gente O chapo tá até arrumando O bigode Pra comer aqui Pro negócio Kiko Na hora que tiver no jeito Você só dá um grito Pra nós A casa é nossa Chega chegando Vamos lá Desculpa Meio ignorante Vamos lá então Moda Chonado Vamos compartilhando aí gente Posso ver Quanta falta que sentimos De nós em nosso olhar Posso ouvir Posso ouvir Até a voz do amor Pedindo Pra gente voltar Segura Silvio Isso é moda pra mais de quilômetro Segura Soraya Um grande amor Como nosso Só se vive Só se vive Uma vez Por que ficar insistindo Talvez Se em nós Não que buscamos Se nos amamos Se nos amamos Se nos amamos Nos amamos Choragar Choragar O Léo Depois você pega ali Churrasqueira As imagens pra nós Olha o Renato Pacheco aí Eu tentei Sergui nova direção Mas todos os caminhos Que encontrar A você levar Percebi Sem você Eu não serei Plenamente Feliz Grande amor Como nosso Só se vive Uma vez Por que ficar insistindo No mundo Talvez Se em nós Ao que buscamos Se nos amamos Nos amamos Tudo em ordem Epa Que eu chapo Tudo em ordem Solinho Solinho Depois dá a volta nessa parte Um grande amor Como nosso Se liga Só se vive Uma vez É muito ensaio É muito ensaio Por que ficar insistindo Se nos amamos Talvez Se em nós Ao que buscamos Se nos amamos Nos amamos Se nos amamos Se nos amamos Se nos amamos É muito ensaio É muito ensaio É pescadora É pescadora É pescadora também É pescadora também ou não Mal ou menos Silvana Um beijo Obrigado pela audiência Obrigado Silvana Já temos 120 pessoas aí Assistindo a gente Obrigado A Luciana É minha cunhada A Silvana No caso A Silvana No caso É sua cunhada Você está me confundindo Não faz complicação Estou pensando Muita coisa Aqui Um abraço Para a família Arribas Já deu um abraço A sua mulher Já está dando duro O Léo Léo Se você depois conseguir O lance da beleza Mas não esquece Dos teletubbies aqui Dos meninos Dos meninos Que deixa A nossa apresentação Muito mais especial O Renier O Igor E o Israel É isso mesmo? Estou muito feliz Com esses meninos aqui Obrigado de novo Pessoal Que está Com os instrumentos No colo Lana Lopes Manda um abraço Aqui em casa Está todo mundo assistindo Prima da Pathy Olá Um beijo Que massa Que legal A Laura Abdo Essa a gente conhece bem também Nossa amiga Um abraço Para a família Abdo Um beijo Laura Gustavo Gustavo Fala aí Kiko Toca mais uma moda Que eu vou servir Um aperitivo especial Para vocês aí Não acredito Vamos mandar Uma moda boa Então para você Mandar aquela Kiko Para você Aquela 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 Rondon Vamos que vamos Como é que é Distrito Federal O Nabor O Nabor De sorriso também Ô Nabor Grande abraço Quem? Quem? O Nabor Você começa Nabor Nabor Um beijo Um beijo É É o Rondon É o Rondon Aí ela tirou Ah agora eu estou vendo Aí Eu não entendi Isso parece um Digimon Milagre de Deus Milagre de Deus E bora moda né Lu A luta está dando dura Já em nós Eliane Rodrigues Bruto de Verdade Marília Marília minha amiga Um beijo Marília De longa data Marília Qual que vai ser agora aí René Memórias Uuuuh Aô Zamprana A minha memória Reprisa você Talvar uma tela Sou a chama da vela Que quase se apaga Com o sopro do ar Se volta ao passado E revir os guardados Um tanto inseguro Vou saber de verdade Que nesse presente Você não está Apago as luzes E deixo a porta Na frente encostada É que às vezes Me perco no tempo Pensando que posso te esquecer E a cada manhã É um futuro incerto Que não há traz de volta Ao bater nessa porta Que nunca fechou pra você Ei, tem que ser Em sonhos Ei, eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estará comigo Entre sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor Oh, trem que pula Oh, trem que pula Apago as luzes E deixo a porta Da frente encostada É que às vezes Me perco no tempo Pensando que posso te esquecer E a cada manhã É um futuro incerto Que não há traz de volta Ao bater nessa porta Que nunca fechou pra você Ei, nem que ser Nem sonhos Ei, eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estará comigo Entre sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor De novo Vem, vem Nem que seja Em sonhos Ei, eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estará comigo Entre sonhos O sonho O mais lindo É viver Esse amor Entre sonhos O sonho O mais lindo É viver Esse amor Entre sonhos O sonho O mais lindo É viver Aê, mua Segura, Ricardinho As vezes me pego Sozinho Pensando em você Me bate a saudade No peito Querendo te ver E saiam entre a multidão De uma rua Qualquer Querendo encontrar Em seu rosto Em outro amor Um beijo Mãe Mais nada que veja É igual a você Não sinto com as outras O mesmo prazer Está sempre faltando Uma coisa Pra me completar Por isso é que eu fico Pensando em nós dois No jeito que era Durante e depois Do cheiro gostoso De amor Solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu Sem você Eu não sou eu Tudo aqui Gostei do batidão, hein? Cadê você? Que não vi por onde andei Sem você eu me tornei Caçador De coração Tem espaço aí na mesa? Rapaz, se não tiver A gente abre, Kiko Chega aí Eu preciso de um chá Kiko, mostra ali pra câmera Mostra bem pertinho Pra galera ver O que que saiu, Kiko Pera aí, Kiko Eu vou liberar o microfone Aqui pra você, pera aí Segura aqui, Renner Passa um microfone Aí pro Kiko, por favor Gente, apresenta esse prato Quem que tá assistindo a live Comenta o que que achou Desse prato do Kiko, gente Que prato maravilhoso É que eu só tenho uma mão, pessoal Eu operei o ombro direito E tá difícil Foi pular o muro, né? Foi pular o muro? Não, não pula o muro, não A cena é pelos fundos, velho Então aqui eu tenho Vem mais pra cá Boa, tá excelente Muito bom O BifK Lá do Carnes.com Que é o miolo do assém De onde que veio essa carne, Kiko? Fala pra nós Do Carnes.com Do Marcelinho e do Thiago Ô, Marcelinho e Thiago Obrigado, meu chará É gente boa Aí tem aqui Um tomate recheado com queijo Assado na parrila Que vocês viram agora Há pouco E aqui tem o molho Churrasquico É um molho Que é feito por mim E que eu levo nos meus eventos aí Entendeu? O queijo, perguntaram Tem aqui Queijo gorgonzola O queijo prato E o parmesão ralado Tá certo? Tá excelente Vamos aos serviços, menino Kiko, muito, muito, muito obrigado Agradecer o Marcelinho Estamos aqui no chá, né, Paulinho? Estamos aqui Agradecer o Paulinho também Muito obrigado Essa galera toda, gente Tá devidamente Né, não? Tá todo mundo com máscara Todo mundo com algo Quimjão no jeito Estamos com o nosso Passa aí, Gustavo Não, não é pra jogar na carne Não é pra jogar na carne, não? Aí vai pegar fogo Ô, o trem cosquento Juninho Clóvis Um grande amigo, irmão meu Também tá na audiência Estão falando aqui Que tá muito bom O repertório Obrigado Quem mais? Manda um oi pra família Simidei Estamos assistindo Família Simidei Matheus fez aniversário Recentemente Meus parabéns, Matheus Que Deus abençoe Dê muita saúde pra vocês Cara, o Paulinho Boa, boa Obrigado, Paulinho A energia aqui do momento Tá sensacional Faz parte Acabou A energia tá tão Energia tá tão boa Que quebramos aqui Um trem aqui Mas tá bom Evandro Manda a conta pra nós Que nós estamos com muito Patrocinação O Gustavo tá ocupado No momento Enquanto o Gustavo Come Eu carrego a pedra aqui Ô, Gustavo Guimarães Família Guimarães Todo mundo presente Marcos, obrigado Marcos Pela moral O representante Da RF Carrelo Acabou de chegar aí Meu Deus Agora que eu vi Que tem mais gente Não era pra vir ninguém Gente, pelo amor de Deus Adrinei Guimarães Adrinei Guimarães Um beijo Um beijo Minha mãe acabou de chegar Não era pra vir Mas tudo bem Não resisto Tamo junto Até o Zéu chegou Ô, RF Carrelo Presente Tá todo mundo aí Vamos Deixa eu falar aqui Dos patrocinadores rapidinho Pera aí Vai comendo aí Vai comendo aí Gustavo É, deixa eu ver aqui Já que você tá mandando Gente, vamos lá então Pra não Vamos fazer melhor Léo Léo, depois você arruma a câmera Ali naquele Que a gente combinou E aí a gente faz o merchan Ali certinho, né Minha mãe acabou de chegar Um beijo, mãe Te amo Ó Ó o que te espera aqui Euripides Obrigado aí pela parceria Viu Um grande abraço pra você Euripides Cadê? Euripides, meu amigo Né Se for o mesmo, né Porque é difícil Né Mas tá bom Abraço pra Dom Malini É um pedido do Maxwell aí Juliano Martins Rapaz Aí tem história, hein Aí tem história Juliano, um beijo pra você Cara, que felicidade Receber você na nossa live Tô muito feliz Obrigado Depois eu Vamos, que a Lu tá já mandando Né Tocar mais música Daqui a pouquinho Luciano chama a Meseira Suelen Suelen Parra E Junior Camargo Essa é pra vocês Quando a tarde cai Eu olho na janela Pessoas passando Fico esperando E me vem na lembrança Seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta Desde que saí Eu nunca mais fechei meus olhos Pra dormir Tudo ficou triste Sem você Nesse vazio Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu te espero Mais quinhentos anos Segura, Ricardinho Por toda a minha vida Você é meu destino Dona Dona Do meu destino Assim vou vivendo Levando na casa Sigo meu instinto Olhe os rasos da água Concedi de amor E o coração faminto Da mesma janela Em que eu te vi partindo Em que eu fiquei chorando Daí do de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Eu nunca mais tranquei a porta Desde que saí Eu nunca mais fechei meus olhos Pra dormir A noite chega e traz a luz Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser mirinho Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona Dona Do meu destino Assim vou me vendo Lembrando na raça Sigo meu instinto Olhe os rasos da água Com sede de amor E o coração faminto Na mesma janela Na mesma janela Em que eu te vi partindo Em que eu fiquei chorando Caindo de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Eu nunca mais tranquei a porta Eu nunca mais tranquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos Pra dormir A noite chega e traz a luz Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona 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 Do meu destino Vamos subir Assim vou me vendo Levando na raça Sigo meu instinto Valeu, Reni Olha os rasos Está com a consciência De amor E o coração faminto Na mesma janela Em que eu te vi partindo Em que eu fiquei chorando Caindo de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caindo de amor Em qualquer fim de tarde Não te estarei Te esperando Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Alô É isso aí, moçada Gostou, Kiko? Gostou? Mais bom, hein? Eu nem comi ainda Vou comer aqui, Kiko Então come um pouquinho Posso mandar um beijo, então? Manda, manda beijo Manda abraço Faz aí, Kiko Eu quero mandar um beijo Para minha filha Alice Alô, Alice Um beijo, Alice Que está nos vendo Lá da casa dela Mandar um beijo Para minha namorada E companheira Soraya E para a filha dela, Ana Obrigado aí, moçada Para minha mãezinha Marilsa Sua benção e proteção, minha mãe Ah, entendi Ah, entendi Fala aí Ah, não, você está de boca cheia Recebemos a informação Deixa eu comer aqui primeiro Para aí Estamos em nível internacional Estados Unidos e Argentina Paraguai Moreninhas 1, 2 e 3 Gente, um beijo Um beijo para vocês Obrigado Ricardo Augusto Um beijo Ô, Kiko O Ricardo está mandando um beijo para você Nosso primo Nosso primo Você está folgado Ei, Rondô Dudinha Um beijo Tio te ama Mais que tudo Depois da minha mãe Te amo demais A Bia, minha cunhada Ô, Bia Já amo também Filhos da Terra A gente esteve lá, né, Lu Em Paraíso das Águas Lu, a hora que a garganta Você não vai cantar, não é verdade Eu ia falar que a hora que a garganta Estiver no jeito Mas, Lu A hora que você quiser chegar Você só fala Se quiserem já arrumando para a Lu Enquanto isso Eu vou falar Está no jeito o Merchan ali É bem rapidinho, gente É coisa rápida Vamos fazer um Vai preparando o Merchan É O que é isso aí que você está segurando? Chega aí, Kiko Meu Deus, Kiko De novo? Esse Kiko está judiando de nós Pega o microfone para ele Gente do céu Vocês precisam ver O que o Kiko acabou de preparar aqui para a gente Olha que peça bonita Pega o microfone aí Aqui, ó Leva para ele Isso, Tiago Leva o microfone para ele Vai? Vai deixar Beleza Obrigado, Léo Agradecer mais uma vez o Léo Agradecer a galera que está aí Vai fazendo aí, Kiko Vai falando aí Então, pessoal Eu fiz aqui uma picanha diamantada Aqui é a primeira fase do preparo dela Eu selei ela Agora eu vou deixar ela descansar por uns 15 minutos Retorno Fatio Retorno ela A parrilha Para depois finalizar Salgando no final Com o sal boiadeiro Churrasquico, hein? Ô, Kiko, velho de guerra Ó Tem até palmas para você, ó Nós cantamos 73 músicos Não é uma palma Agora trouxe a comida Mostrou a comida Tá no jeito aí, Léo? Para fazer o É bem rapidinho Cadê meu celular? Tá aqui atrás Ele Tinha a gantar Vai ficar aqui Você vai no Kiko ali, né? Isso Então tá, peraí Vamos fazer É o seguinte, Gustavo Eu tenho que falar dessa galera Que nos ajudou Porque isso é louco Se eles não dessem essa ajuda pra gente A gente não ia estar fazendo isso aqui A gente até ia estar fazendo Com um pouquinho mais de dificuldade Mas ainda bem que eles ajudaram Então eu vou ali do outro lado Porque tem um negócio ali Que o pessoal falou pra gente falar ali, né, Léo? É ali, né? Tá liberado lá? Tá lá? Então peraí Chega aqui ou não? Tá bom aqui, Léo? A posição? É que tem que Tá bom, né? É que, gente A gente tem que prestigiar A galera que nos ajudou Gratidão eterna Obrigado, gente Vocês são feras Eu ia falar outra coisa Mas obrigado De verdade Eu vou falar outra coisa Que quando a gente comentou da live Eles não mediram esforço pra estar com a gente A gente, como eu falei Nada de coisa estaria acontecendo Se essa galera não estivesse com a gente Léo, tá bom? Vou pra frente, vou pra trás? Tá bom Então vamos lá Como eu tava dizendo Um oferecimento aqui da RF Carrelo FR Agronegócio Compre e venda de bovinos Deixa eu ver aqui quem mais Quem é o Que é o apresentador aqui Peraí Grupo Guaíba Aô, Afrânio Grupo Guaíba Grupo Guaíba Grupo Guaíba Grupo Guaíba Tá junto com o Gustavo e Rondon Nas moagens E no trabalho mesmo Que não é só moagem Quem mais aqui? Churrasquico Tá aqui com a gente Despachante Agiliza Do James James Manda um WhatsApp aqui pra mim Pra falar Pra eu dizer que Qual que é o lance da Da ajuda que você vai fazer aqui com a gente Se eu não me engano O James Se eu não me engano não O James Ele vai Os 10 primeiros clientes Que aparecer lá pra ele Os honorários que ele receber Ele vai fazer 100% dessas doações Então muito obrigado James Pela moral que você tá dando pra nós James despachante James não Despachante Agiliza Com o James Gente Ainda mais nessa pandemia Que não pode ficar indo e vindo Tem que ter Tá com cuidado Restrição Tem que tá com álcool E tal E máscara Tudo que vocês forem fazer Se trata de Transferência Licenciamento É com o James Despachante Agiliza Quem mais aí Vamos ver aqui Ah é Carnes.com também Kiko Obrigado Carnes.com Com o Marcinho Com o Thiago Marcelo Desculpa Marcelo Obrigado É que é tanta gente Desculpa aí Bebezão Sem palavras também Bebezão veio cedo hoje aqui Pra me ajudar A colocar isso aqui Obrigado pela moral Quem aí que tá aí Carvão o que Kiko Carvão São João também Você é louco gente É muita gente que tá ajudando Obrigado Deixa eu ver aqui quem mais Tem o nosso grande amigo Marcos Guimarães Da Peças Automotivas IMP Gente Lá vocês encontram Várias marcas Toyota Mitsubishi Nissan Volvo E por aí vai Quem mais aqui Pera aí Gustavo Tô chegando aí Com a nossa amiga Rose A Laura que intermediou Laura obrigado Sem palavras Obrigado Você que fez a ponte Pra gente Pra gente tá Pra ela ser nossa parceira Eu também fiquei te enchendo o saco Então tá valendo Obrigado Pela RC Conveniências Do Rodrigues Com a Rose Obrigado Sage Do grande amigo Saúl Sage Clube de Benefícios Obrigado O Renato Pacheco Que passou todas as informações Pra nós Quem mais Ah e Se trata É que a Sage Ela é seguro Pra carro E O grupo Grande MS Entrou junto também Que Que é proteção De caminhão Então não é só A Sage é pra proteção Pra carros menores E tal Caminhonete E o grupo maior O grupo Grande MS Que é a proteção Veicular Pros grandão Tá vamos lá Vamos de mais aqui Ah o Cris Cris Obrigado Entrou com a parceria Com a União dos Músicos Vila Kids Chicó Um beijo Te amo Abrama também Que puro malte Sem palavras Mas ninguém tá bebendo aqui Tá gente Vamos de moda né Já falei bastante né E quem mais Depois vamos falando mais gente Léo Você joga lá de novo Obrigado Léo Pela moral aí Vamos de moda né Gustavo Você parou já de comer Gustavo tá comendo aí bastante E depois nós voltamos Pra falar demais gente Gustavo tá bom aí Fala aí Fala Tá ótimo Tava servindo meus meninos Gente quem puder compartilhar aí A live no caso E vamos de moda que aí eu vou mandar mais abraços mais beijos pra todo mundo que tem uma galera aí Gustavo Para de comer um pouco Gustavo Tô parei já Vamos depois dessa aqui Presença de Luciano E chamar a medida Tô falando aqui pra gente viu Isso Luciano Já fica no jeito Tá no jeito aí a Gaita Tá conectado aí Então tá Vai agilizando aí O que a gente vai fazer agora O que tá na sequência aí Será que o Renier sabe chamada Então vai Vai Aê Chama aí na câmera Aê Bebê Bebê Segura Rodrigo Stephanie Leal Tá todo mundo aí Hoje o meu telefone O meu bem cedinho Ao me despertar Notei que era inteiro urbano E a ligação chamava Coloca no YouTube vocês aí também Assim quando comentou Essa ligação Notei sem demora A voz de um ex-amor Que há muito tempo Tinha ido embora Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Os traços de um canar Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração Vou te buscar Alô Gabriel Borrari Tá na audiência Você também com uma hora Ela me falou chorando Ó meu grande amor A distância E a saudade expande Do primeiro voo Para o Paracambulhão Para o Paracambulhão Eu juro querida Ó meu grande amor Eu juro querida Eu juro querida E a saudade E a saudade expande Muito bom Muito bom Você gostou Você gostou Você gostou Formidável Projeita aí Ainda não Eu só queria ver Eu só queria ver Como que vai ficar Esse negócio aí Que a gente vai alternar Gustavo A sua gaita Tem que estar conectada Também As duas gaitas Vai ter que estar conectada Porque aí a Lu Lu Você vai ficar aqui Com nós Você não vai sair Você vai ficar aqui Com a gente E aí a gente toca Uma Toca outra Todo mundo na distância Certa Não, mas tudo bem Isso é óbvio Enquanto Aí acabou a dela A gente faz a nossa Vamos olhar aqui o zap Que tem um recado Para nós aqui Espera aí Aproveitar e mandar um beijo Para minha prima Kelly Me ajuda aqui A falar estranho Que é FAB Da Força Aérea Brasileira A galera Está assistindo lá Israel Aô Israel O vulgozão O vulgo zambrana Espera aí Vamos lá Então é FAB BACG 87 Gente Obrigado pela audiência Muito, muito, muito obrigado O que temos aqui Gustavo Ok Queider 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 Verdade Panificadora Caicá Amigo de longa data Não, a gente não ia esquecer Com certeza Queider Um beijo Muito obrigado 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 pela moral Obrigado pela moral Que você está dando Para a gente aqui Obrigado mesmo Samara também Samara está aqui Desde Nove horas da manhã Aqui com a gente E aí Léo O que vai rolar agora? Gaita Quem mais? Enquanto isso Eu vou falando aqui Mais Mais Dando mais recado Stephanie Stephanie Leal Ó Ligou Fez um barulho É A Stephanie está falando Que está com saudade Do Bartolomeu Aô Bartolomeu Grande abraço Para a turma Do Bartolomeu Vitinho Abraço O Dieguinho Também Que está com a marca BTH Dieguinho Mascarenhas Meu amigo Irmão também De longa data Obrigado Nas próximas lives Eu e o Gustavo Nós vamos estar Tudo de BTH Ah Gustavo Ela vai ficar mais bonita Que nós já é Que inteira Que mais? Letícia Pereira Bora Luciane Está lá falando Irmãs Freitas Ó Vamos Vamos As irmãs Freitas Cara Que Eu sou fã dessas Que privilégio Que privilégio Que mais? Vitória da Viola Buenas moçada É verdade Cheguei Aê Lu A salva de palmas Para a Lu aqui gente E Vitória Musa do Pantanal Estou ligada Musa do Pantanal É isso Vou falar para a sua mãe Que está me chamando disso Abraço A minha amiga Oriana Das irmãs Freitas Assistindo nós aí No caos Aê no caos Lu Manda um beijo Para sua mãe Já Guaretê Pessoal da pescaria aí Com a Angela E companhia E assim Queria oferecer Todas as músicas Que eu vou tocar aqui hoje Para minha querida mãe Que eu amo muito ela E sem ela Eu não sei o que seria de mim E também Mandar um abraço das mães Para minha irmã Adriana A Silvana Que também está assistindo a gente O Rômulo O Rômulo O Rômulo não é mãe não É verdade Estela Mas em alguns momentos Ele foi mãe Joga muito Manda um abraço também Para a avó do Gustavo Que ela é uma mãezona Também Que acolheu nós aqui Eu inclusive Desculpa interromper O Edgar também está aqui Cara que legal O Edgar O Edgar é meu vizinho O Edgar e a Dani Obrigado gente Evandro Tá bom o som aí Que bom né cara Não E tocar com esses caras Fica fácil Lu Toma uma e chega o pau Eu estou enjoado De tomar café Meu Deus Também dá umas 5 Xícaras de café aqui Por favor Então vai que hoje É tudo nosso aqui Segura aí Miguelito Lá de Argentina Meu amigo Ô Miguelito Esse chamame é para você Senhoras e senhores Luciano e chamamezeira Iê, 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 iê A ok O que é isso? Iê, 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 iê O Eê, iê, 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 iê Amém. 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 É o que? Headhood. O que? É só nós que estamos. Amém. 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 É a amiga Laura ABYUhtür. Amém. A hora que as mães tiveram no jeito daí. Avisa a gente. Vamos fazer mais uma moda aqui Ou vai agora, vai depois Ajuda aí Quem mais está aí, Gustavo? Gustavo está sem microfone, mas fala aí Isadora Serafim Ah, tem aqui, espera aí Tá, beleza, fica no jeito aí já para vir Rosane A Rosane, uma grande amiga Pediu para a gente mandar um abraço Para Paraguaia Linda Camisa Verde Fazenda São Francisco E Grão de Areia E pediram moda aqui também Para o marido Reinaldo Ô Reinaldo, obrigado pela Pela moral e pela audiência Para o cunhado Leopoldo Obrigado, gente Vocês fazem a diferença Mandar um beijo para minha amiga Thalita também Que me ajudou muito durante A criação Dessa live, né Agradecer a todos os envolvidos Thalita, muito obrigado, muito obrigado mesmo Agradecer aos músicos Aqui também, que estão junto Agradecer também Aos Demolay, né Zão Ao Silvio Silvio Obrigado, cara Ontem a gente Ontem a gente estava junto Numa costelada, né Né, Gustavo? A gente estava tocando, inclusive, junto Obrigado, Silvio Silvio e companhia, né Porque é uma galera Que fica lá Que estava com a gente ontem Chega de falar, né, Lu? Ô Luciano Ô Luciano Um abraço para você, Luciano Gente, para essa live estar melhor Botou o meu irmão aqui O meu irmão Nego Bala Ô Luciano Não deu para ele vir, mas na próxima vai dar certo Um abraço, Luciano Menino que tem a base de ouro aí Para chamar a minha, está doido Ó, e vou te falar um dos melhores instrumentistas do nosso estado Luciano Ribas Nego Bala Nego Bala Melhor, olha, sinceramente Uma das melhores bases de violão que tem do nosso estado Ele é o cara Para chamamé Para chamamé, lógico, né Luciano, um abraço E estamos juntos sempre Bom, então vamos tocar o chamamé, né Vamos parar de falar um pouquinho Vai Mas antes disso, ó Preciso chamamé para o pessoal lá de Capão Bonito Ô Capão Bonito Família que está junto com a Jaqueline Sanfoneira lá Assistindo a gente O pessoal também lá do Pozo Alto Siriema, está assistindo nós aí Grande abraço para vocês Daqui a pouquinho É que É que a gente A gente teve a sorte Da minha mãe estar aqui Da mãe do Gustavo estar aqui também Daqui a pouquinho a gente entrega uma Uma rosa para vocês Vai Ah, Israel vem de guerra Agora eu vi Aô Três pulsados Dá-lhe, Luciano Dá-lhe, chama-me Dá-lhe, chama-me Amém. Segura Jardim. Nosso grande amigo Rafa Zamboni. Amém. Amém. Gustavo, tem uma galera mandando mensagem aqui. Gente, live e ao vivo é assim mesmo. Tem uma galera aqui, Gustavo, que está mandando assim, ah, baixou o som, está mudo. Enfim, mas gente, o Léo aqui está já tomando todos os cuidados. Agora não está mais mudo. Não, não, foi no comecinho, mas assim, só por informação. Chapo, muito obrigado. Léo, Bino. Cara, obrigado. Sem palavras, a atenção que vocês estão dando para nós. Vocês são feras. Eu ia falar outra coisa de novo. Mas, ó, gente, vamos aproveitar esse momento, que é dia das mães. Agradecer as nossas mamães. Eu queria entregar um negocinho para elas. Vem aqui, mamães. Bem rapidinho. Cuidado dos fios aí, cuidado tudo aí. Chega aqui. Ah, eita, pega. Minha mãe já está chapada já aqui. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Já mandou tomar no... Minha mãe, Marlene Nogueira. Rondon. Que está... Que deixou o velho Castro Rondon em casa, lavando louça. Não, mentira. Dormindo. Mãe, eu te amo demais. Obrigado por ter vindo. Não sei nem o que falar. Só quero te dizer que eu te amo demais. Obrigado. Desde o começo. Desde o começo. Se o papai do céu chegasse e me falasse assim, escolhe, eu escolhi a senhora de novo, com certeza. Te amo demais. Fala, Gustavo. Fala que você fala demais também, Gustavo. Vou pegar a rosa aqui. Pega aqui, está aqui do lado. Pega aí, gente. Pega aí. Gente, queria agradecer o dom da vida aqui à minha mãe e mostrar o que ela preparou aqui. Chegamos aqui, tinha uma preparação especial aqui para... A mamãe do menino Jesus aqui. Gente, ela trouxe isso aqui e eu queria dar esse presente à minha mãe também. Mãe, obrigado. É isso aí, gente. E vamos de moda para vocês, mães. Muito obrigado, gente. Obrigado, Dilma. Você também deu uma força sensacional para a gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Estão fazendo as fotos aqui na frente, mas não dá nada. Nem estamos preocupados. Agradecer a Brahma, que ajudou a gente também aqui a realizar esse momento. Não esquecendo desses músicos que estão aqui também com a gente, né? Vamos fazer uma moda cantada, mas você fica com a gente, Lu. Ô, Rondon. Ô, mano. Posso levar um petisco aí para você? Não sei. O que você acha, Gustavo? Ele pode trazer? Lógico que pode. Chega aqui. É ruim. Chega aqui, Kiko. Vamos. Lu, não sai daqui. Fica com a gente, porque as mamães querem te ver. Jean Junior, muito obrigado pela audiência. Obrigado pela atenção que vocês estão dando, dizendo se está bom, se não está bom o som. Obrigado, Jean Junior, parceiro nosso. O Renier disse que não é muito fã deles, não, mas é só bastante fã. Vamos de moda. Qual que é a próxima aí, Renier? Fala para nós. Tiagão. Enquanto os meninos vão ajeitando aqui a acordeão do Gustavo, eu queria mandar um abraço para os meus amigos Erasmo, a Geni, o Juca e a Fátima, que estão assistindo mais aí. Ô, Fátima. Meus grandes amigos, através do meu amigo Barrerito, Nito Barrerito, conheci eles. Grande abraço para vocês aí. Você está demais, hein, Lu? Kiko, o que você tem para nós aí? Tem mais recado ou não? Está bom? Mais recado tem. Ô, Lu, você vai ficar aqui com a gente, né? Uai, eu estou aqui. Então, tá bom, não vai embora ou não. Então, ó, gente, deixa eu te falar. Eu acho que esse cabo aí, se vocês pegarem... Não mandou, o cabo não. Também não, tem um outro. No Santo Ângelo. Santo Ângelo. Santo Ângelo, pega aí para nós. Juliano. Mãe, o Juliano Martins. A senhora lembra dele, com certeza. Está mandando um grande beijo para a senhora. Está mandando de volta, Juliano. Obrigado, cara. Juliano é amigo nosso de casa. O que tem aí, Kiko? Fala para nós. Vamos lá, pessoal. Atrapalhando a live deles de novo. Aqui eu trouxe para vocês o shoulder, que é o meu da paleta, junto com o pimentão vermelho e amarelo assado na parrila, com ovo. Cozinhamos o ovo na parrila dentro do pimentão. Ô, Kiko, você não é fraco. Então, vamos ver se está bom aí. Você não é fraco não, Kiko? Aproveita e pega aí para mim, Gustavo. Põe ali na mesa. Pega aí para nós. Gente, desculpa aí a arrumação aqui na hora, que é assim mesmo. Ô, Kiko. O que que temos? Ah, garfo. Ô, Kiko. Para você não sujar o dedinho. Kiko, é o seguinte. Serve os meninos aqui, pelo amor de Deus. Quem está servindo os meninos? Cadê a caixa que eu mandei para os meninos? Vamos mandar ali. O Renier, o Renier, está nessa tocada de live aí e já está rico, só com live. Você está rico, você está rico. Tá, você está. O Renier está rico e o Léo, Léo, você está milionário. Ah, tá. Então, aí ele falou que a Solidária é live. Aí eu olhei para ele e falei assim, ah, bom saber que a Solidária é. Então, tá, eu entendi agora. Só deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Marvin, lá de... Nicarágua, outro país, ó, assistindo nós aí, ó, que legal, hein? É, Argentina, Brasil, Nicarágua, Itali, coisa de coisa de Itali. É isso aí. Estou comendo. Fala aí, Gustavo. Estou comendo também. Estou comendo também. E você que está em casa aí, está comendo também ou já não sou? Comenta aí. Comenta aí. Manda, compartilha, gente. Cara, vocês não têm noção. Então, é só um toque, um clique, compartilha, já ajuda demais a gente. E as nossas redes sociais, viu, Rondon? Então, é isso que eu ia falar agora. Lembrando do QR... É, gente, se inscreve no canal Gustavo e Rondon. Dupla é nova. A dupla é nova. A gente não tem muito assim. Então, dá essa força para a gente. O QR Code está de que lado, Léo? Desse lado aqui? Está do lado do Gustavo aí? Está aí. Qual que é o lance do... Come aí, Gustavo. Você que passa a informação do QR Code para nós, Gustavo. Por favor. Mas pode terminar de comer enquanto você come? Engoli. Gente, qual que é o lance do QR Code? Eu sou meio quarta-feira para essas coisas. Gente, tem um aplicativo que se chama PicPay. Isso. Você faz o download desse aplicativo e você, através dele, consegue escanear esse código que a gente está colocando aqui no cantinho da tela. Através dele, você consegue ajudar a dupla Gustavo e Rondon a continuar esse trabalho que a gente está fazendo. Gente, por favor, que vocês puderem, não importa a quantia que vocês puderem doar, a gente está precisando desse tempo aí que... É porque a gente está parado, né, Gustavo? A gente está fazendo produção em casa mesmo, essas coisas assim. Mas assim, que a gente não está tendo um retorno financeiro. Então, gente, o que vocês mandarem para a gente já está lindo. Já está lindo. A gente vai comprar uma cerveja... Não, uma cerveja não. Não, não. É comida. É. Você não bebe? Eu não bebo. Eu só come coisa de Deus. Então, tá. Então, gente, se vocês puderem aqui, né, Léo, desse lado. Gente, se vocês puderem fazer uma contribuição aí de mil reais, não tem problema. É para nós. Pode ser de 500, não precisa ser de mil. Juliana, essa aqui vai para você. De um real, tem como? Hã? Então, gente, o que vocês quiserem, o que vocês quiserem. Se não quiser, pede música, que já está lindo. Ou se inscreve no canal. Quem está aí, Gustavo? Rose? Rose. Vamos de moda, né? Que o Renner já está olhando brabo aqui para nós. Gente, Chonadão, sanfoneira aí do Teu Paralador, estava assistindo a gente. Vamos mandar uma música do Teu Paralador também? Agora, em sol? Gente, com muito carinho para vocês. Renner já está bufando aqui, já. Liga a gaita aí para nós, gente. Aí. Ana Garcia, a Júlia. Júlia, nossa amiga, um beijo. Júlia, nossa amiga, um beijo para nós. Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos. Volte aos meus braços, suplico e chorando em nome do amor. Serei seu marido, amante ou escravo, se você quiser. O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor. Aí sim, Léo. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui. Minha pobre vida já não tem sentido. Sou barco perdido no mar de tristeza sem os beijos seus. Traga-me seu corpo para os meus abraços. Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus. Amém. 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 Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite meu leito, paixão e despeito me impedem dormir Por isso eu peço seu breve regresso, tenha sua paixão Ou serei o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou barco perdido no mar e tristeza sem os beijos seus Traga-me seu corpo para os meus abraços Mate o meu cansaço, ilumine meus passos pelo amor de Deus Aquela, Gustavo Oh Lúcia Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não, não, nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o gosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morrer Chora, galera Segura, Dandê Segura, Dandê Não precisa mais virar-me o gosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morrer Moda boa, hein, moçada? Moda boa! A temporada dura é sempre sensacional Vocês estão com pressa? Do nada começou a acelerar a música Calma, gurizada O Israel tá olhando aqui pra mim Quando eu erro Calma, Israel Aqui é quase Falta muito O que mais aí, Gustavo? O que a gente tem que falar mais? O que fala mais aí, Léo? Ajuda nós Boa! O Grupo Guaíba Mandar um abraço Mais moda, né, Chapo? E, Chapo, seu bigodinho aí Você é louco Mais sucesso em Corumbá, hein? Hã? Mandar um abraço pros Ferreira Os Ferreira Os vizinhos nossos de frente O Edgar e a Dani Tá dando um trem aqui O Edgar e a Dani Que é vizinho nosso De lado assim, né? Casa de lado E os caras são E eles são bons de festa, hein? São bons E os Ferreira, né? Os Ferreira que mora na frente De casa Que faz parte do Grupo Guaíba E ajudou muita gente Aqui tá ajudando O Dandan também Tá aí na Angélica Wagner Ô! Ah, é! Pousada Da pousada Caminhos do Pantanal Um beijo pra vocês Gente, vocês Sem que passar essa loucura toda Tem a pousada Caminhos do Pantanal Que vocês podem estar Indo lá Pescar Você gosta de pescar, Gustavo? Eu? Rapaz A sua mulher gosta A Luciane gosta de pescar Barbaridade, hein? Gosta Demais, daquilo E Um abraço pros nossos representadores, né, cara? RVF Carrilo Isso FR Agronegócio Subrama Duplo Malte Vila Kids de Bonita MS Isso E todos os nossos patrocinadores Desde que o Thiago já Munira Ferzelli Tá aí também Tá pedindo o bote azul Tá dando um negócio, hein? Né? Quem mais? A Glaucia Ô, Glaucia Obrigado pela Pela moral aí O Renato Marques também Vamos Vamos fazer essa bote azul então Pra agradar ela Rodrigo Berruga Obrigado Pera aí Deixa eu ver aqui James James Um abraço pra você Despachante Agiliza O James Rapaz Eu cheguei lá No escritório dele O bicho mal me cumprimentou Já passou o patrocínio Eu falei Eita Ah, é verdade Teve uma vez Ah, boa Teve uma vez Que a gente saiu De uma tocada E eu fui ajudar o Gustavo A deixar as coisas Lá na casa Da avó dele Aí sim Pergunta Se ela tirou o óculos Pra ver a gente Se tiver de óculos É mais difícil Enxergar, né Cada um Tem uma dificuldade Eu se estiver longe Passo Nem cumprimento Porque não vê Não sabe o que é Qual que é o tom Da boate azul Que a gente faz Lá menores Qual é o tom, maestro Pera aí Que tem mais gente aqui Mandar um abraço Pros Demolay Aê, Kiko Ô, Kiko Você conhece Os Demolay E aí, meus irmãos Grande abraço Irmão de ordens Irmãos de ordem Me ajuda aqui Me ajuda aqui, Kiko Diga lá Um belino Da Palmeira Turma Ah, da base, né Beleza Valeuzão Pessoal da base Aérea Vendo a gente também Dá-lhe Ricardinho É Silvio Guilherme Tem o Ricardo E o Ricardinho, né Israel Lúcio Vou explicar aqui O Ricardinho é o pai E o Ricardo é o filho Doutor Bené O Chapo tá louco Aqui Já vai mandar o chinelo Pro nosso rumo aqui Toca, cacete Toca a música Vai, vamos cantar então Vamos Vamos boate azul Pra quem pediu Sua mãe Ou quem foi Tá Beleza Que bom Um abraço Um abraço também Pra Pra O Raide Tio Afrânio Adriano Adrianei Claudinei Sandra Todo mundo que tá assistindo Gente Um abraço demais Viu Obrigado pelo carinho de vocês Família Guimarães Eu preciso de um guardanapo Vamos lá gente Enquanto ele vai limpando Na boca Eu vou Lambendo essa sanfona Com os dedos Chega o ácido Então Gustavo Ô meu Tá derrubando Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna No clarão da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É como outro amor Que a gente cura A mulher Vem curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Onde recado Onde recado E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul A flor da noite Maracajú MS Ô Maracajú Ô Portela Agiliza um show Para nós aí Eita Mandou Não acredito Mandou PigPay Entrando em ação 10 onças Gente O Léo É aqui Desse lado O PigPay O QR Code Ô Portela Obrigado Não sei nem o que te dizer Além de agradecer Obrigado Um abraço Para todo mundo de Maracajú Dá um beijo nele Vou Quando eu te conhecer pessoalmente Eu vou te dar um beijo Sem problema Valeu Maracajú Obrigado Portela Da Soja Sul Muito Muito obrigado Mesmo Um abraço também Aqui eu já fui Para a primeira turma Da base De 87 Rapaz Obrigado gente Pela moral Vamos ali Gustavo Alessandro Souza Mandou Aí sim Euripides Nascimento De novo Mandando aqui Luciane Estou vendo Junto os meninos Gustavo e Rondon Me oferece um churrasco também Aí Luciane Está pedindo um churrasco Para você É Silvano Esse café aqui Está gelado Chama a nós Faz hora que Esquentou Podia Trocar até Munira Um beijo Mais uma vez A Munira Já pediu uma música Também Falei assim Se chegar a minha inscrito No canal dos meninos Vou parar de tomar café Porque Deus livre Não vem também Tomar café não Então tá Temos aí Não me lembro Mas acredito Que a gente tem Mais ou menos 160 inscritos No nosso canal Então se a gente Conseguir mais uns 900 e pouco Aí ela para De tomar café Vai tomar Chá Suco Abrama Brama Puro Malte A gente vai tomar Depois Vamos fazer um chamamé Lu? Vem cá Agora Estão pedindo A Lívia Martins Pediu qualquer uma Do Christian Ralf Lívia Vamos fazer também O Wallace Rosa Manda um abraço Manda um abraço Para minha mãe Marluce Um beijo Marluce Parabéns Pelo seu dia Apesar de que Todo dia É o seu dia Obrigado Marluce Fala aí Kiko Você sumiu Kiko Posso levar um petisco aí Você sumiu Faz hora Então eu vou te levar aí Aquela picanha Que nós mostramos antes Diamantada Com um ratatouille de legumes Gustavo Você já comeu um ratatouille? Estamos chegando aí Rapaz Eu assisti um filme Uma vez Um ratatouille Agora Comer Caramba Eu sabia o que você ia falar Mas eu acho que Não é esse o nome Mas deve ser sensacional Se o Kiko fez Rapaz Eu não preciso nem Dar opinião O Kiko Ele é o cara Lembrando né Gustavo Que a gente Com a nossa proteção Da Nossa Senhora E de Deus Que está aqui Presente Com certeza Obrigado Gente Sem palavras Por essa live Foi Está sendo demais Kiko A hora que você quiser Só chega e vem Vai lá Kiko Estou trazendo para vocês Então A picanha Com ratatouille de legumes Aqui tem É isso aí Dona Marlene Tem abobrinha Tem pimentão colorido Tem cenoura Pimenta Cheiro verde Tomilho Vamos lá Valeu Kiko Só o Renier Que fala Você quer falar Renier O Renier Cara Está indo para os músicos Também Manda para as mães Também Que senão A chinela canta É verdade É verdade É Léo Depois você prepara Que a gente vai cantar ali Depois junto com os músicos A gente vai ficar ali no meio também Vamos Vamos fazer um trem diferente aqui Depois Aí depois faz o lance do Merchan ali Que a gente não pode esquecer Gente Obrigado por estar dando audiência Para a gente aí Compartilha aí também Para a gente Dobrar esse número aí Quem sabe Se uma pessoa vê Se você compartilhar Uma pessoa vê De 106 já dobra Tá E outra coisa gente Curte o nosso canal lá Se quiser ativar o sininho Ativa Se não quiser não tem problema Curte o nosso canal Compartilha No Instagram Está Gustavo e Rondon No Facebook Também Gustavo e Rondon Valeu Léo Agradecer mais uma vez O Léo Que cara Sensacional Cunhado Como é? O cunhado agradeceu a Brama O cunhado agradeceu a Brama E lembrando gente Que ó Quem quiser fazer uma doação É só botar o QR Code aí Tá A gente vai também Direcionar também Para quem está precisando Não é só a gente que precisa Tem bastante gente Músicos Que está precisando Não é Gustavo? Então A gente também vai Estar ajudando Quem quiser doar Cesta básica Máscara Luva Álcool em gel Ou Qualquer valor No Pig Pay Só manda gente Que a gente agradece demais Valeu mesmo E Vai mandando aqui Para a gente Para a gente ir falando Quem está doando Tá bom? E aí Lu Está no jeito? Vem Obrigado Obrigado Marvin Pérez Júnior Camargo Bebê Obrigado Bebê Enzio Corsino Hernani Ferreira Grupo Guaíba Já nasceu forte Grupo Guaíba Hernani Obrigado O Hernani E o Fernando São irmãos Obrigado Grupo Guaíba Mais uma vez Grupo Esse grupo Que já nasceu forte Esse chamamé Vai ser para vocês Meu amigo Helder Meu amigo Helder Um abraço Onde 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 E o E o Amém. 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 O Renato Pacheco Um abraço, irmã Fritas. Você viu, tem que casar logo, né? Explica isso pra nós, Lu. Por favor. A Orianda, irmã Fritas, falou assim, casar logo com ela, Gustavo. No ao vivo mesmo? Aí. No ao vivo? Nunca me pediu nada. Nunca me pediu nada. Vamos lá. Putz, boa. Gustavo, pediram Christian e Ralf. Vamos fazer uma? Podemos fazer. Pega aqui o violão, Tiago. Mas fica aí, Lulu. Quico, sensacional esse negócio aqui, hein? Esse ratatouille. Quico, o que é isso, Quico? Pelo amor de Deus. É bom demais. Isso são legumes feitos na churrasqueira, diretamente na churrasqueira, numa panela, lógico, na churrasqueira, entendeu? E junto com essa picanha aí maravilhosa do Carnes.com. Carnes.com, muito obrigado. Carnes.com. Marcelo e Tiago. Marcelo, obrigado. Tiago, meu chará. E aí, agradecer também o seu João, do Carvão São João. Melhor carvão de Campo Grande. Depois o Leozinho vai pegar umas imagens aí pra você. Pra gente mostrar o que tá acontecendo aqui. Tá todo mundo de máscara, de luva, álcool em gel. Álcool em gel. Só entra nessas condições. O Evandro não deixa ninguém entrar se não tiver com máscara, com luva. Evandro, mais uma vez, muito obrigado, cara. O Evandro passou uma barra aí essa madrugada, mas obrigado pelo esforço, cara. Você teve um probleminha, né, de... Mas beleza, probleminha todo mundo tem. Que bom que você resolveu. Obrigado pela atenção, pela moral. Ao Vinícius também. Vinícius, obrigado, cara. Sensacional. Eu queria mandar um abraço pro pessoal de Aguaclara, que tá acompanhando a gente. Alex, Senso, Cristiane. Ô, Alex, faz uma moagem aí pra nós, pra gente ir aí, Alex. A Cris que vai me dar um irmãozinho daqui uns tempos. Mais um. Ô, coisa boa. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Um abraço pra você, um abraço pra sua mãe. Arrumar um show pra nós lá em Aguaclara, quando voltar, né? Porque não pode, não tá podendo nada. Pois é. Enquanto isso, nós vamos de música aqui pra vocês, viu? Alex Batista. Daqui a pouquinho, mandar mais abraço. E lembrando, Kader, obrigado, Kader. Panificadora K&K. Sagi. Grupo Grande... Maior... Deixa eu ver aqui, esqueci. Grande... Como é o nome lá do grupo lá? Grande MS, desculpa. Grande MS. Saúl, obrigado, cara. Saúl também não mediu esforço. Quem mais? O Marcos Guimarães com a peça automotiva IMP. Vamos fazer... Ó, rapaz. Pois é, agora que eu vou... Atendendo a pedidos, pediram o Christian Ralf e o Guilherme Leal. Estamos em uma galera aqui de... Lúcio, Trelagoa. Ah, o Trelagoa. Trelagoa tá na audiência. Obrigado, Renier. Agradecer também o... Quem? Sandro Franchini, da Mr. Smoker. Um grande parceiro, companheiro. Sandro? Oh, Sandro. Um beijo pra você. Obrigado pela moral. Toda confiaria de churrasqueiros de Campo Grande. É isso aí. Só tem caboclo bom lá, hein? Gente, esses patrocinadores, seguem eles no Instagram lá. Dá essa moral, dá essa força, porque faz uma diferença demais pra gente, cara. O Sandro com a Mr. Smoker, né, Kiko? É isso aí, é isso aí. Depois o Léo vai fazer umas imagens aí também do trabalho do Kiko. E vamos atender mais um pedido, né, Gustavo? Vamos fazer... Christian Ralf. Um abraço pro pessoal da FG Games que tá assistindo a gente também. Boa! Obrigado, viu? Todos os meus amigos aí. Segura, gurizada! Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O Jorge chora com essa, hein? O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Tá bom aí, Léozinho? Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Sonho, choro e sinto Boa Fala, Lu Mandar um filme aí só Vamos 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 Vai oferecer Pra quem é essa, Lu? Pra todo mundo que está assistindo Pra todo mundo que está Acessando agora Vai Vai, fala aí, Lu Isso aqui eu vou oferecer Pra minha amiga Minha Chará Luciene Meu amigo Canella Meus amigos Companheiros de pescaria aí Boa Você falou em Canella Eu lembrei do Edson Canella Também Grande abraço Edson Um dos artistas Sensacional Do nosso estado Edson Canella Então vamos aproveitar Mandar um abraço também Pro Raph Leão O Ener já está me tirando aqui Já está me usando Então vai Vamos fazer então Pra essa gurizada toda Vai Aô, Cabreúva São Vicente de Minas E beijo Grave, grave Chamamé Aô, Cabreúva E beijo Segura Rio Verde E beijo E beijo E beijo E beijo Saudou Zé, Negubar Saudou Zé, Negubar Saudou Zé, Negubar Saudou Zé, Negubar Um abraço, Maninho Um abraço pra Ruth 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 Amigo Mendes, um abraço pra você e pessoal de Água Clara Um abraço pro meu amigo Ed Chama nós, gente Não, é só pra gente Não sei, né? Gustavo, Gustavo Dando um espetinho Um abraço pra gente Essa cerveja Um caminhão Um abraço pra gente 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 Amém. 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 Os dedos aí, não? Já está até seco aqui, Kiko. Preciso sujar de novo. Jorge, Jorge, me ajuda, Jorge. Vamos cortar a cara com esses meninos. Travessinha boa essa, hein? Travessinha boa, né, Kiko? Temos história lá. Bastante. Saudade da travessa continental. Essa próxima música, eu não vou oferecer para o meu pai, né? A gente vai comentando aqui, enquanto a gente está ajustando o som. Vai comentando aí, Gustavo. A gente está tendo os cuidados aqui para arrumar o som para vocês de novo. E aí, gente, está no jeito? O som está bom aí, Luta? O pessoal está mandando um recado aí? É? Não está bom ainda? Então, enquanto isso, o Leozinho está dando aquele reparo. Tá, beleza. Vamos arrumando aí. É, não é verdade. Ah, lá, voltou. Você pegou o celular. Beleza. Não, tranquilo. O Chapo aqui já mandou as coordenadas dizendo que, como a gente mudou aqui, aí houve um... Mas aí está tudo certo. Abraço, Rogério Espíndola. Está jóia o som aí, gente? Dá um retorno aí. Ficou legal? Está falando aí, Guilherme? Vai comentando aí, gente. Está legal, a gente vai... O Bebezão pediu para eu mandar um abraço para a mãe dele. Célia Regina, que está na escuta. Célia, meus parabéns. Deus abençoe você e toda a família. Obrigado. Está no jeito aí, gente? O som está... Escuta aí, me fala aí. O Renier já está para ter um filho colorido aqui. Está... Diz que está mal. São viagens também, né? Na pegada com a gente. Mandar um abraço para o meu pai também, que está vendo a gente lá em casa. Alô, Kiko, seu pai está aí na... Manda um abraço para ele, Kiko. Grande o seu Chico Espíndola. Foi, então dá para... Vai de boa, né, Léo? Beleza. Lembrando que o Pig Pay está desse lado aqui. Está no cantinho. Manda um cascaio para a gente aí, gente. Comprar o leitinho das crianças. Para ajeitar o casamento aqui do nosso amigo Gustavo também. A presença de irmãs freitas lá no casamento, né? Com certeza. A presença de quem? Irmãs freitas, né? Rapaz, eu não perco esse casamento por nada. Você pode... Pode faltar o noivo e a noiva, mas... Eu acho que eu vou nesse casamento... Pelas atrações, pelos convidados. Vai estar bom, hein? Vamos vender ingresso nesse casamento, porque isso é brabo, é o show mesmo. Vamos lá de moda, então, gente. Pois, amor, segura Castro Rondon. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam. Bom sabor de saudade, meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor, e hoje estou tão só. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor, e hoje estou tão só. Segura, continua, né? Vamos continuar. Vamos como anjo, então. Como anjo, você apareceu na minha vida. Como anjo, refleto de ternura e de paixão. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Encanto e sedução, doce aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Quem é um loucura, você desabrochando no meu coração. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Obrigado, Paulinho Anjo, a luz do sol tá me acordando Vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Anjo, a luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Anjo, não me deixe só você e eu Anjo, não me deixe só você e eu Anjo, não me deixe só você e eu Nosso hold Esse é a Dilson, rapaz, você é louco Ajudou muito a gente Francisca Francisca que é mãe de alguém aí Tá mandando um beijo, viu Quem Mandar um abraço pro grupo Do Futsal 2020 A galera que eu jogo, que eu educo Eu educo lá, Gustavo, no Futsal Não acredito Mandar um abraço pro Wilson O Wilson lá da Turma da quadra, o Romulo Raul Jogo tanto que eu quebrei o tornozelo E por aí vai Tem uma galera, o Jean, o Giovanni Que mais Você é louco Tem muita gente aqui, cara Danilo, o Osvaldo Osvaldo Na verdade não é Osvaldo Osmar Osmar, falando Osmar, meu grande amigo Turma boa Estão cheio de Cerveja lá Acabaram de me mandar aqui Estão lá na conveniência Lá perto da Você é louco O que que vai rolar aí de novo, Gustavo O que que vai rolar, Gustavo? Manda um abraço aí pra um patrocinador nosso aí Pelo amor de Deus Um abraço lá pro pessoal de Bonito, né, Tiago? Isso, Vila Kids Pessoal da Vila Kids Vila Reboá Qual que é essa? Ah, tá Ah, é Sua avó pediu uma música Top Abraço pro pessoal da RF Carrelo FR Agronegócios Brama Duplo Malti Fala no microfone, Gustavo E Vila Bonito Kids Meu microfone tá meio sem força aqui Não, faz força aí, porra Quem mais? Tá aqui O Raul Braga Giovanni Arantes Giovanni Arantes Um abraço pro pessoal do futebol O N disse que tá na água Eu não acredito Não, ele tá vendendo Ah, tá vendendo na água? Mentira Ele toma Cereja Ô, Gustavo Acho que sua avó pediu uma música aí, hein Aquela da Vou oferecer essa pro Zambrana também São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está mamando Mas eu tento Tá na minha vida que derguei Em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo De perder você que amo Me faz tão triste Indiferente As situações Vou confessar Renunciei Enunciei você de tanto louco amor São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo O que aplaude O que aplaude nos devora Só mesmo amor De corpo e a dor De corpo e a alma De corpo e a alma Para vencer essa batalha Seguirmos juntos Para quebrar essa mural E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe E te pôr no meu caminho Pra me mostrar Que eu não sou nada Sem você Pra finalizar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro No quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que eu não sou nada Sem você E te pôs no meu caminho A casa do destino E te pôs no meu caminho E te pôs no meu caminho Nossa live, agradecer Todo mundo que ajudou, obrigado Pessoal que ficou Vamos, não, a Lu vai ficar com a gente Vai encerrar com a gente Não, vai Lu Agradecer mais uma vez Ó, pediram o Theodori Sampaiva Rosane, eita pega Pediram o DELIDELINHA também Não acredito que não fizemos 1% minha bateria, vai acabar Graças a Deus Não, brincadeira Bota pra carregar esse aqui Vamos fazer o que, Gustavo, agora? Agradecer os patrocinadores Vamos chamar a Luciane pra ela fazer uma com a gente E a gente faz o nosso encerramento Vamos cantar Aquela música Chitãozinho e Chororó e DELIDELINHA Vamos, boa Atender o pessoal Israel, obrigado Obrigado Obrigado, Renier, obrigado, Igor Muito, muito obrigado Fotografia, imagem Temos mais 15 minutos, né? Tá, beleza Perfeito, Léo Muito, muito, muito obrigado Lu, chega aqui no meio com nós Pode vir Danado É Obrigado A Gilmara Samara Léo, muito obrigado Chapo, muito obrigado Lino Hã? Raul Bino É cilada, Bino Bino, obrigado, mano Obrigado, obrigado Vai no particular depois Calma Agradecer ao Kiko, churrasqueiro Kiko, muito obrigado Tamo junto, meu irmão Você gostou? Você gostou? Show de bola Você gostou, Kiko? Parabéns, Gustavo Parabéns, Rondon Parabéns, toda a equipe Léo Os músicos Luciane Chamar Meseira Fenomenal Léozinho não é fraco não, né? Não, Léozinho não Mas come, hein? Esse menino dá prejuízo, viu? Léo dos Anjos Vou te dizer Vou cobrar duas entradas dele Tá? Jorge, obrigado E... Ô, meus 15 anos Jorge, eu vou te dizer, Jorge, hein? Cara, obrigado Peloomenal Estava desde cedo com a gente Mano, muito, muito obrigado Na verdade, ele tá desde anteontem comigo Não sorte Stephanie Leal Falou que foi top O show Muito obrigado, Stephanie Já tem Falou que o Palmeiras não tem mundial Ah, não Isso não é novidade Não pode misturar as coisas Mas é bom lembrar Não pode misturar as coisas Flávia A Flávia Gomes Obrigado, Flávia Obrigado, um beijo Quem mais? Juliano Pedir o fundo da grota Misericórdia Lívia, obrigado Raul, mais uma vez Wilson Palmeiras não tem mundial, Wilson Hernani, obrigado Falou que a live foi nota 10 Valeu Grupo Guaíba Muito obrigado Grupo Guaíba Já nasceu forte Quem mais? RF Carrelo Muito obrigado Vila Kids Panificadora K&K A Bela Vista Diz que Bela Vista Tá na audiência Obrigado Antônio Mário Muniz Obrigado Diz que a live foi sucesso Demais Obrigado Silvana Obrigado Obrigado mais uma vez também Maiko Leandro Maiko Tá aí seu abraço Maiko Leandro Maiko só me corneta mesmo A Vi A Vivi Um beijo Viviane e Gustavo Um beijo pra vocês O Júnior Camargo Mandou Só bebo no quarto Isso é frase de Castro Alves Castro Alves Meu pai Tá Fala aí Jumara Fala Em nome de todas as mães De mim Da Marlene Obrigado Eu peço a benção de Deus Pra você e pro Gustavo Pra todo mundo aqui Pra nós Deus abençoe todos nós Jumara Obrigado Você foi importantíssimo Tchau Obrigado Alessandro Souza De Água Clara Na audiência Raul De novo Giovanni Arantes Parabéns Obrigado Giovanni Pelo carinho Jair 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 Hã? Vamos cantar boa agora Rogério Espíndola Silvio Henrique Mandar um abraço pro Henrique Rezende também Meu irmão de novo Em Curitiba Curitiba Não, tá demais Tá demais Ah, Patrícia Um beijo, Patrícia Um beijo pra Patrícia E pro bem Chega o Choro Juliano também Ó, não é a saideira A gente vai mandar essa Aí depois nós vamos mandar a saideira Porque tem muita carne Aí Lu A Lu vai mandar uma saideira também Obrigado A Brama Fala aí, Kiko Aproveitar e mandar um beijo de novo Pra Soraya Soraya, um beijo Minha companheira A filha dela Ana E minha filha Alice Lindona do pai Alexandre Ribeiro Brum Obrigado, cara Obrigado Bateu palma aqui pra nós Obrigado Miguelito Blanco Estou com saudade do MS Direto de Buenos Aires Caraca, que legal Cara A Rosana também Minha prima Um beijo Bruno Rondon Primo Amo vocês Quem? Soja Sul Leva nós aí pra Maracajú Leva nós pro Brasil inteiro A gente pode começar pelo MS Mas leva nós Minha amiga Miguelito Blanco De Argentina Deve mandar um chamamé Sensacional Para você e sua família Esqueci o nome do chamamé Que eu vou tocar aqui O que importa é o chamamé Depois você lembra o nome do chamamé E aí a gente oferece Vila Guilhermino Alô Vila Guilhermino Eu vou mandar pro Castro Rondon também Estão pedindo A Lívia tá pedindo Tá todo mundo pedindo Acabou a bateria do meu celular Puta merda Oh, Vila Guilhermino Oh, Vila Guilhermino Carlos Rondon Um beijo Família Rondon Muito obrigado É Vila Guilhermino É Vila Guilhermino E aí a gente oferece É Vila Guilhermino É Vila Guilhermino É Vila Guilhermino É Vila Guilhermino Aô, Negubala, faltou você aqui Aô, chama a meseira Seguração Luciane Seguração Aô, chama a meseira Aô, chama a meseira Faltou o Negubala aqui com a gente Na próxima oportunidade O que que vai agora, Gustavo? Fala alguma coisa? Vamos fazer Délia e Délinha Vamos Vamos fazer Délia e Délinha Oferecer pra todo mundo que tá aí Pra Rosane, pro Marvin, pro Alexandre Alexandre, Alexandre, Teodoro Délia e Délinha é ícone, hein? São ícones da nossa grande música, hein? Você gosta, Kiko? Bia, essa música aqui vai pra você Que é mais aniversário, viu? Kelly, Cris, essa é pra você mandar aqui Não esquecendo, oferecendo esse repertório inteiro pras mães Feliz dia das mães Faltou o que, Lu? Rapaz, não esquecendo Quem tá nos assistindo aqui nesse momento também É o meu amigo Davi Júnior Grande bandoneonista Bandoneonista Davi, um abraço Com a esposa dele O tio Davi também Com a esposa dele A minha amiga Cecília Que é a esposa do Davi Júnior Pra vocês aí Toda essa live Todo esse chamamento pra vocês, hein? Grande abraço E vamos marcar a pescaria lá na La Lima, hein? Ê, Davi Saudade, Davi Faz hora que eu não falo pra ele Um beijo Um grande beijo Pra toda a família Que que vai agora, gente? Tem mais um tempinho só, né, Léo? Já tá bom, né? Tá excelente, né? Então tá Vamos, vamos fazer Vamos fazer um deli delinha A gente faz a saideira sua, Lu E aí a gente faz uma saideira nossa E já liberou todo mundo Qual vai ser, Gustavo? Lembrando que RF Carrelo, muito obrigado FR Agronegócio Compre e venda de bovinos Muito obrigado Grupo Guaíba Já nasceu forte Muito obrigado pela moral Panificadora Caicá Sagi Grande Grupo Grande MS Também muito obrigado Churrasquico Sandro chegou agora Da Mr. Smoke Muito obrigado Caicá Já falei do Cader Obrigado Panificadora Caicá Do Bebezão Do Bebezão Do Bebezão Quem mais? Me ajuda aí, Gustavo O Chester, né? Chester Já falei da agronegócio O Marcos Peças Automotivas IMP Pega aí Que meu celular Acabou a bateria Me ajuda aí Que mais? Vondão Carnes.com Carnes.com Obrigado, Kiko Carvão São João Carvão São João Despachante Agiliza Quem mais? Abrama O Quiosque Afonso Pena Muito obrigado, Evandro Mais uma vez Que Poxa, cara O cara Me deu esforço Pra gente fazer aqui Tenda Tenda Lão de Bar Ai, breve Saremos lá Se a gente vai estar tocando lá Ou fazendo moagem Não sei, mas não vai estar lá, Léo Obrigado Ao Léo Ao Chapo Ao Bino É cilada O Bino é cilada O bicho Ele chegou Fez, aconteceu E ainda está lá na batera Agradecer ao Israel Que está aqui atrás Obrigado, mano, velho Obrigado Nós vamos tocar muito junto Se Deus quiser Renier nem se fala Que é amigo nosso também Obrigado, Renier Não te devo nada, né? O Igor É isso mesmo, Gustavo? O Igor O Igor Um abraço Obrigado, Igor Aquela velha piadinha Quem mais? Paulinho, obrigado Que fez as fotos aqui Do nosso evento Já estamos terminando, Paulinho Pra você finalizar aqui Aquela foto top nossa Pessoal da FV Que assistiu a gente A live inteira Quem? Pessoal da FV 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 Games FV Games? Opa Aô, turma Pessoal aqui Obrigado, cara Ó, o Hernani Ferreira Pediu sol e a lua Hernani faz parte Do grupo Guaíba Grupo Guaíba Já nasceu forte Fábio 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 Mandamos já Vila Guilhermina Aqui Muito obrigado Pelo pedido Carlos Rondon Mandou um abraço Pra minha tia Dinha Joaquina Ceila Que estão na escuta Família Rondon Muito obrigado Ao meu véio Também Meu pai Castro Alves Quem mais? Eu esqueci de alguém? Eu esqueci de alguém Não Guilherme Nantes Um abraço A dupla Carlos e Guilherme E vamos de moda Ó, não pode aparecer não Aí E vamos de moda Um beijo pra todo mundo Eu esqueci de alguém Gustavo, não? Olha, o Elton pediu Ele fez um pedido De uma música top Mas Elton A gente faz numa próxima Oportunidade Ou a gente marca E a gente te manda Obrigado Segura a Rosena Bruno Rondon Na distância em que vivo Separado de você Fico triste, apaixonado Com vontade de te ver Você flor, eu sou orvalho Acariciando seu perfume Nosso amor é comparado com o sol e com a lua Quando eu chego Quando eu chego você sai e a distância continua Nosso amor se fez na terra e na água não flutua Nosso amor tem a distância Do sol e com o sol e com o sol e com a lua Mega e mansa inteirinha feita de amor Nosso amor é comparado com o sol e com a lua Quando eu chego Quando eu chego você sai e com a lua Quando eu chego você sai e a distância continua Nosso amor se fez na terra e na água não flutua Nosso amor tem a distância Do sol e com o sol e com o sol e com a lua Eu sou o sol A chama ardente do calor Segura a delinha Eu sou a lua Meiga e mansa inteirinha feita de amor Alô, já foi pra Sorriso Mundo? Você tá ligeiro, hein, Gustavo? Uhul! É um trechão, hein? Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri, outro chora de dor O mundo é gente infeliz Mas 90% sofre por amor Noventa por cento sofre por amor A gente infeliz Não sabe o que estão esperando A gente infeliz A gente infeliz Noventa por cento sofre por amor Caramba! Obrigado, gente! Um abraço pra todo mundo! Valeu! Renier! Obrigado! Pois é! Desculpa os erros aí, gente! Vamos deixar nossa saideira? Agradecer, mais uma vez, todo mundo que ajudou a gente Lembrando que tem o PigPay aí Não, volta pra nós aqui, Léo! Aê, Léo! Lembrando que o PigPay Ajuda nós aí, no que vocês puderem Vocês mandarem, a gente tá trocando, a gente tá aceitando Uma colaboração pra gente aí É... Já... Fala aí! Amanhã é aniversário da Bia E ela tá pedindo pra gente tocar, dando porrada Vamos, Bia! Vamos fazer de novo, então! Lembrando que... Agradecer todo mundo que ajudou a gente A Brama... RF Carrelo... Caicá... Panificadora... Despachante Angeliza... Gente, eu tenho que falar, tá? Pera aí! A Ságio... Bebezão... Em MP, né? É isso aí, vai! Me ajuda aí, Kiko! Grande MS, Grupo Guaíba Agronegócio Consultoria É isso aí! Cerveja Brama Bebezão Aô, Bebezão! RF Carrelo Carrelo, Carrelo Ricardo e Israel, hein? Isso aí! Ricardinho Ricardinho O Israel Ságio Clube de Benefício Aô, Saúl! Um grande abraço! Obrigado! Despachante Agiliza James, muito obrigado! Carvão São João Muito obrigado também! Paulinho, que fez a cobertura aqui pra nós Paulinho Léo Léo, muito obrigado! Gurizada tudo aí! E esses fantásticos músicos que estão aí tocando com vocês dois! Obrigado e Feliz Dia das Mães Que Deus abençoe todas as famílias Muito, muito obrigado! Quem sabe a gente faz mais live, né, Gustavo? Isso aí! Isso aí! Vamos fazer mais trabalho desses pra vocês! Ah! Vamos fazer sempre, né, Renier? Não vou te pagar, não! É... Quem mais? O Elton de Albuquerque Esse café tá parecendo que tá tão bom, hein? Mas e tá mesmo, hein? Elton, tá bom demais o café! Tá bom aí, Lu? Fala aí! Rapaz, acabou de passar um café novo Pensa que tá bom, hein? Tá quente daquele jeito que eu gosto! Ó, tão querendo ouvir mais a Luciane Luciane é sensacional! Obrigado pela presença, Luciane! Sensacional! Muito, muito obrigado! Eu acho que tá bom, né? Tá bom, Renier? Tá bom? Dá pra falar mais? Tem mais meia hora? Não, brinco... Obrigado, mãe! Um beijo! Eu vi que a Lu... Flávia Gomes, obrigado! Diz que só pede IP Florida, Paraguaia! Pois é, cara! Tá louco! Aí o Israel Rondon pedindo cubanita! Nas próximas oportunidades, vamos fazer! Fui dando... Agora pra sua sobrinha, que amanhã... A Bia, que amanhã é aniversário da Bia! Bia, meus parabéns! Que Deus abençoe! Quem não segue a dupla Gustave Rondon? Poxa, dá essa ajuda pra nós! É... Instagram e Face! É Gustave Rondon! No YouTube também! Gustave Rondon, né, Gustave? No YouTube também, Gustave Rondon! No Instagram! Lógico! Vai lá, Lu! Também, quem não tá inscrito no meu canal... Segue nós também lá no YouTube! Luciane Chama Meseira! No Facebook, no Instagram! É nóis! E segue Kiko Churras Kiko no Instagram! Kiko! Fala no Facebook! Outra coisa também pra ajudar a minha amiga Jaqueline! Também ela alcançar mil inscritos no canal dela! A minha amiga Jaqueline Sanfoneira! Grande gaiteira! Grande cantora também! Se inscreva também no canal dela, gente! Jaqueline Sanfoneira! Jaqueline com K! Quem que também quiser seguir ela também no Facebook, Instagram... Do mesmo jeito! Um beijo, Jaqueline! Eu conhecia a Jaqueline! Manda muito bem também! É, Luciane! Estão pedindo pra você fazer mais moda! Quem quiser seguir o Renier, qual que é? Renier o que? Fernando! Renier Fernando! Israel! 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 Underline Bess! Igor! Ponto Neves! Ponto Neves! Ah! George! Lunardol! Nossa! Tinha um nome mais... Ah! Desculpa aí! Italiano! Obrigado, cara! Obrigado! Foi muito top! Beatriz Andrade, tá aqui! Juninho! Bebê! Valeu! Valeu, Bela Vista! Cara, a gente... Cara, eu tenho certeza que a gente tá esquecendo de alguém! Mas fazer o quê? Família Rondon! Família Rondon! Também na audiência! Fala! Jardim! Jaraguari! São Gabriel! Pessoal de São Gabriel! Como que é o nome? Como que é o pessoal lá do... Daquele aniversário que a gente tocou lá? Guinter Guimarães! Quase que deu um Alzheimer aqui! Guinter Guimarães! Vamos fazer então pra Bia? Fui dando porrada, Bia! Feliz aniversário! Que Deus abençoe! Lembrando que quem quiser dar uma força pra nós no PigPay... Né, Gustavo? Ajuda nós aí, gente! Isso aí! E que isso passe tudo logo pra gente fazer mais festa! Fui dando borrada, né? Segura Guilherme Nantes! Amor, eu já tentei, mas não te esqueço! Com outra sou um homem infeliz! Eu já estou pagando um alto preço... Pra desfazer do mal que eu te fiz... Por isso, não desligue o telefone... Me dê mais uma chance de explicar... Obrigado, Evandro! Te vendo conversar com outro homem... Te vendo conversar com outro homem... Senti tanta vontade de brigar... Fui dando porrada, quebrando tudo... Te rebaixando, ele dependendo... Ovo gritando... Mas eu fiz tudo foi por amor... Pois quem ama tanto, ciúme muito... Transforma em pranto... Eu te confesso que não sou santo... Mas me perdoe, por favor... Vai, me chame de volta... Me dê uma chance de provar que me arrependi... Vai... Diz que não importa... Que já esqueceu... Ainda quero viver só para mim... Obrigado, Chaco! Por isso, não desligue o telefone... Me dê mais uma chance de explicar... Te vendo conversar com outro homem... Senti tanta vontade de brigar... Fui dando porrada, quebrando tudo... Te rebaixando, ele dependendo... Ovo gritando... Mas eu fiz tudo foi por amor... Pois quem ama tanto, ciúme muito... Transforma em pranto... Eu te confesso que não sou santo... Mas me perdoe, por favor... Vai, me chame de volta... Me dê uma chance de provar que me arrependi... Vai, me chame de volta... Mas que não importa... Que já esqueceu... Ainda quero viver só para mim... Que já esqueceu... Ainda quero viver só para mim... Vamos deixar a saideira da Lua? Deixa eu passar aqui... Passou mais um café novo? O Giovani... O Giovani... O Giovani é malo mesmo... Não, é que... É que a gente tem um horário aqui para cumprir... Levando falou? Mas vai anotar para fazer depois... Raul Braga... Estou no seu time, Raul... Vamos... Agradecer a todo mundo... Mais uma vez... Mais uma vez... Então, gente... Para quem pediu agora o jacaré... Vai ele no caldo... Minha amiga Oriana que pediu... Lá em casa também... Pediu bastante... Minhas sobrinhas... Então vai para vocês agora o jacaré... Você falou em jacaré... Eu lembrei da pousada... Caminhos do Pantanal... Um beijo para a Angélica... Um beijo para o Wagner... Um beijo para o Miguelzinho... Daqui uns dias... Nós estamos aí... Em Albuquerque MS... Vou levar a Lu... Para fazer umas modas aí... Wagner, obrigado pela audiência... Angélica, obrigado... Lá em Albuquerque... A gente vai tocar... Na pousada... Caminhos do Pantanal... Da nossa amiga e querida Angélica... Mãe da Maria Eduarda Rondon... Obrigado, Paulinho... Pelo apoio... Obrigado demais... Eu sei que foi uma data excepcionalmente... Mas deu tudo certo... Deus abençoou... Está chegando mais... Pedidas... Caramba... Só está pedindo... Só moda, né... Jorge... É... Lembrando que o Pig Pay está aí... Disponível... Enquanto a gurizada vai arrumando aí... Pig Pay, gente... Ajuda nós... O que vocês mandar para a gente está lindo... A gente vai... A gente vai... A gente vai... E mantendo... Bia, conseguiu fazer aí? Não... Subir... Agradecer ao Chapo... O Léo... Bino... Obrigado... Cara... Valeu demais... Bruno e Tavares... Dupla Júnior... A... A... Mariline... Sanfoneira... Você tinha dito... O... Maninho também, né... Maninho também, né... Na audiência aí... Obrigado... Maninho Rocha... Obrigado... Filho do Dino Rocha... Obrigado... Pela moral... Valeu... A hora que você quiser, Lu... Vamos deixar... É a saideira, Lu? Ô, Léo... Quantos... 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 Estão seguindo? Espera aí... Então, beleza... Que legal... Bacana... Mil e... Duzentas... Que já clicaram e assistiram um pouco... De Gustave Rondon... Com participação especial de você... No Chamamezeira... Vai, ué... Parei... Aô... Obrigado, Kiko... Aí sim, hein... Toca mais... Chamame... Pra nóis... Aô... Aí sim, hein... Toca mais... Chamame... Pra nóis... Dorme não, Paulinho... Dorme não, Paulinho... Dorme não, Paulinho... Tô desmi... Tô desmi... Cosině... E... Prea nóis... E é muito... Ó... Du... Chá... Música Luciane Chama Meseira Eu estou por conta, eu estou por conta Fala alguma coisa aí que você quiser também Gustavo, Luciane, quer fazer mais, quer já encerrar Fala Gustavo, eu não escutei sua voz Bom, vamos encerrar aqui deixando um abraço Para todo mundo que acompanhou a gente Eu não queria encerrar não Muito obrigado, então você fica tocando aqui Eu vou ficar então Não, brincadeira Fica eu, Renier Aí ó, viu O Igor falou que fica A Luciane, pode vazar Gustavo Não, brincadeira, você fica Renier tá louco pra ir embora porque diz que virou a noite Não dormiu Ai Então vamos fazer mais Vamos fazer moda O povo tá pedindo, gente Olha lá, outra, hein Olha lá, bom demais Toca mais uma Olha lá, o Guilherme tá pedindo aí Vamos tocar pro Jujuba Vamos tocar pro Jorge também Tocar pra todo mundo Não Olha lá, o Miguelito pedindo mais Luciane Qual que a gente não fez aí, Gustavo? Fala uma, hein Toca uma, Luciane É, Luciane, vai Boa também Boa Temos mais quanto tempo, Léo? Acabou O Léo fez a cara, nem me deu a responder Tem mais, né? Não, então fala, pelo amor de Deus Fala pra nós Então Então não tem que ser a saideira Saideira Gente Um abraço pra todo mundo Então vamos fazer Mas você fica com nós aqui, Lu Gente, é, realmente Eu, por mim Eu ficava mais tempo Mas é que A gurizada aqui Os profissionais Eles têm mais live pra fazer Eu falo que vocês estão ficando ricos Vocês estão Vão sair daqui Vão fazer outra live Não tem problema O que a gente vai fazer? Fala aí, Lu Gente Vocês que estão ajudando os meninos aqui Fazer a live Parabéns Eu penso na qualidade de som Verdade, Léo De áudio De, como fala De vista De vídeo, né? Audiovisual Esse negócio aí Ó Eu quero fazer também uma live Com vocês Porque puta merda E live bonita Tá doido, moço É isso aí, Luciana Vocês estão de parabéns De verdade mesmo, hein? Pera aí, só um pouquinho Que eu vou pegar Vai falando aí, Lu Se vocês tiverem algum Propaganda pra estar divulgando vocês Manda pra mim Que eu vou divulgar Porque só por Deus, hein? Bom demais Mas ó A próxima live Eu quero fazer com vocês Tá bom? Vamos fazer essa parceria aí E também o Gustavo Vai estar junto comigo E também quero convidar Também meu sogro Que tá fazendo A participação com nós Na minha live aí Que se Deus fizer Ele vai estar junto com a gente aí E aí Nossa, a visualização. Vai, meu bem. Vou só te assistir. Vai, meu bem. Então vai. Vamos lá para onde? Então vai. Fala aí, Léo. Então, acho que está bom, né, Lu? Está bom? Vamos mais? Está bom? Então a saideira é nossa? O que vai ser? Eu não sei. É porque é assim. É porque é o seguinte. O Evandro... Está bom, né, Renier? É que é assim. O Evandro, ele abriu as portas aqui e tal. Agradecer mais uma vez ao Evandro. E acho que está bom, né? Está excelente. Está jóia. Está jóia. Obrigado, Gustavo, mais uma vez. Meu parceiro de moda. Em breve... Em breve... Vamos estar criando conteúdo, né? Obrigado aí toda a equipe do Léo. Não, eu já estou aqui. Faz? Vamos? Qual vai ser, Gustavo? Pega aí o repertório, que eu estou sem celular. Tá. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Rosane. Está na audiência. Boa, vai lá. Você começa então, Gustavo. Boa, hein? Essa é a dúvida. O mundo anoitece lá fora, me bate a lembrança, do tempo em que éramos duas crianças, pensando que o mundo era um favo de mer. Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro, mas entre nós nem adeus nem partida, a nossa paixão tinha gosto de ser. Alô, ainda se vai. Parece até que foi ontem o primeiro beijo, quando fecho os olhos ainda te vejo e sinto as batidas do seu coração. Há quanta coisa bonita no amor tão puro, parece mentira que aquele futuro que a gente sonhou não passou de ilusão. Veio nos trilhos do tempo, o trem do destino, que foi te levando por outros caminhos, deixando-me aqui na estação solidão. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. Segura a gente aí, Júnior! Essa é da época que a gente cantava junto, hein, Rondon? É isso aí, querido! Tá demais! Segura o microfone! Parece até que foi ontem o primeiro beijo, quando fecho os olhos ainda te vejo e sinto as batidas do seu coração. Há quanta coisa bonita no amor tão puro, parece mentira que aquele futuro que a gente sonhou não passou de ilusão. Obrigado, Léo! Veio nos trilhos do tempo, o trem do destino, que foi te levando por outros caminhos, deixando-me aqui na estação solidão. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. Ó, Down, Tarei Na Goa! Ô, fizeram um pedido ali que eu não posso deixar de fazer. É sério Fizeram um pedido Não, peraí, não é assim não Os músicos estão todos loucos Vem embora que vai ver isso Tirar você de mim É muito fácil Essa não tava Difícil é fazer você feliz Me dobra seus caprichos de mulher Quanto mais dou, mais você quer Por mais que eu faça, pouco fiz Me dobra seus caprichos de mulher Quanto mais dou, mais você quer Por mais que eu faça, pouco fiz Mas você sabe do jeito de me amar Por isso pode me pisar Nasci pra ser escravo seu Por isso na alegria ou na dor A gente vai fazendo amor E desfrutando o que Deus nos deu Ah, Luciano Segura aqui Pra ser feliz Pra ser feliz É preciso entender Que cada um tem um jeito de amar É tanto que se pode receber A alegria de viver Ela me deu Ela me deu Também vou lhe dar Mas você sabe O jeito de me amar Por isso pode me pisar Nasci pra ser Escravo seu Por isso na alegria ou na dor A gente vai fazendo amor E desfrutando o que Deus nos deu Já deu, né, Chapa? Chapa, já deu Obrigado, gente Fica com Deus Obrigado, Luciano Chama a Meseira Que experiência maravilhosa Obrigado, Renier Você é o cara Israel Igor Igor, Igor, Igor Obrigado, Igor